Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje temos desafio. Desafiei o João a escolher os produtos que eu vou utilizar hoje na maquilhagem. Eu defini 10 produtos, portanto vou ter que fazer a minha maquilhagem com os 10 que ele escolher. Ao cálhas. Ao cálhas não, tens de escolher mais também. Certo. E por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Bem-me estou a precisar de uma maquilhagenzinha. Então, eu tenho aqui as minhas gavetas de maquilhagem e portanto tu tens estas gavetas todas, aqui estas e este módulo todo e tens este módulo todo, exceto a primeira e as últimas três. Portanto, agora tens que ir vendo o que é que vai-se escolher e pensar no que é que ele precisa. Agora vê lá o que é que tens aí. É muita coisa. Atenção que nos produtos de pele, há cores. Vou-te dar uma pista. É batota, mas pronto. Não, não é batota. Vá, vou-te dar uma pista que é que esta gaveta é a minha gaveta do dia-a-dia, portanto... Teste tudo o que precisas aí, vós. Sim. Portanto, primeiro precisas de uma base, esta é a parte de ser. Boa, boa. Agora, as bases, não sei se tens uma gaveta para bases. Já veste. Eu não vou andar a ler tudo, não é? Não. Ou seja, tens alguma gaveta para bases? Não, mas podes... Quer dizer, tenho. Já abriste. Já vi isto há bocado. É aqui ou no outro? Estás aqui ou no outro? Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui ou no outro? É que é impossível trocar aqui. Há umas aqui e também tens neles. Estás aqui para o outro. Deve ter mais a opção. Então vá. Então, as bases. Não. Talvez isto. Isto diz bases ou diz outra coisa qualquer. Vou lá. Isto não diz bases ou não. Mas é isto? É um... Vai, aqui são as bases. Ah, ok. Pronto. Agora, deixa-me olhar para as minhas cara. Faz um bocado bronzeada. Um bocado de uma assim mais bronze-bronze. Eu não estou bronzeada ainda. Ok. Assim, mais bronze, talvez. Ok. Vais tirando ou como é que queres fazer? É esta que tu queres? Foi esta que escolheste. Foi esta que escolhi, sim. Pronto. Então, aqui vão ficar os teus 10 produtos, nesta coisa. Eu posso retocar... Podes trocar, podes. Vou deixar trocar. Pronto. Agora, eu quero algo para os olhos. Uma sombra. Ótimo. Que estão aqui. Ou isto é por cima da base. Ai, não faço ideia. Não faço ideia. O que é isto? Eu quero máscaras. Não sei como é que se chama isto. Vai, vou dar uma pista. Isto são máscaras. Tem máscaras que é no fim, não é cá? Onde é que se mete a máscara? É nos olhos? É. Ah, ok. Mas é no fim. Ok, mas eu posso tirar já, não é traçador? Sim, sim. Não é traçador, tem. Só tens de pensar que no final... Estão todas aqui, todas... Não. Aquela gaveta é a gaveta da batota. Portanto, aí há sempre um de cada. Aqui tem... Mas aqui é mais difícil procurar-se. Aqui está um bocado. É mais fácil ver aí. Tu preferes escolher as gavetas sem montar. Ok. Pronto. Não sei. Posso tirar malcalhas? Não podes. Mas tens claro o que é que diz aí? Ah, eu tenho um selo. Ok. Um lápis para os olhos. Ok. Temos um lápis para os olhos. Não. Mas tens as partícias tão incluídas? Não, pois não. Não há lápis. É só tens 10 produtos. Atenção. Se achas 10 partícias essenciais... Isso aqui é as partícias, não é? Sim. Eu já estou a dar-me todas as ajudas. Mas convém-se da cor do outro. Convém. É parecido? É suficiente. Tens que me ajudar nisso. Eu não sei. Vá. Força. Quase que são. Ok. Agora sombras. Boa. Estão deste lado? Não. Estão deste lado. Vá. Tens que abrir para ver as cores. Ai, é bem. Todos? Ou não? Ou os outros que estão ali não? Não. Estes aqui têm as cores a mostrar, não é? Estes aí é que não. Tens que abrir e ver. Tens que abrir e ver. Mas quem gosta destes? Estes dadados? São bonitos. Estes. Pronto. Pode escolher um desse. Pode abrir e ver um. Ah, este é giro. Rosa. É esse? Ainda vais refletir, vai. Esse fica em standby. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Está por tons. Este é mais forte. Este é um rosa mais escuro. Um rosa mais escuro. Não, é aquele. Este é muito cristão. Fira aquele. Fira aquele. Ok. Pronto. Tentando-as meter na caixinha. Só puxar, porque é para não ficar... Tudo que eu vou usar está aí. Hum. Sombras. Já tens quatro. Falta de seis. Sim. Sombra não. O que é que é isto? Isto tem um rosa. E são glosses. Dá para pôr um fim? Sim. Uhum. Depois os batons. Ah. E é só brilho, ou seja, estes trans... Este tem cor e brilho, sim. Há uns transparentes e outros com cor e brilho. Os transparentes não dizem nada, ou...? Vês pela cor, mais ou menos. É um bocado... Isto é batal. Qualquer um deste aqui, não é? Este, por exemplo, não tem cor. Este não tem cor. Então, ok. Pronto. Ok. Já temos aqui, cortando... Este aqui é para reflete e tal, veja. Depois já vou ver outro. Ok. Estão de quatro tempos. Pronto. E se é pincéis, não precisas descolher, não. Vou fazer outro. Chegas a estar cá abaixo. Ui. Isto agora temos muitas coisas. Pronto. São giríssimos. Estes são os novos, não é? São. Comprei isso há pouco tempo. Não vamos usar os novos. Pronto. Pronto. Vamos guardar. Esta também é bonita. Vamos abrir. Ok. Ok. Gostaste? Sim. Queremos um parecido da Batalha. Boa! Uau! Ai, que orgulho! Batalha é rosado, não é? Ah, portanto talvez este. Uhum. Ter aqui este leite. Eu não te vou fazer escolher as cores que eu vou usar, só te a escolher a paleta. Ah, ok. Esta aqui acho que tem... Se me faz a se... Vê lá a outra. Não queres ver mais nenhuma? Agora não fecha, não sei. O que é que vais vir? Ok, já está. Pronto. Vou pôr aqui e deixo para ela. Está bem. Tens uma da Guerra dos Tronos? Tenho. Não. Ah, acho que tem mais rosas. Estes aqui estão a ver aqui. Esta é mais difícil, vai faltar. Não, esta aqui é mais... Esta tem mais opções. Ok. Estas são as preferidas. E depois já vai lá no tué. É por causa disto aqui. Pronto. Temos sombras então. Ok. Vou dar os réges. Vou meter aqui. Pronto. Vou dar os réges aqui. Pronto. Estes aqui disseste que está bem sentindo bem então neste momento temos um, dois, três, quatro, cinco. Bate, bate um. Falta de cinco. Como é que se chama? Gloss. Isto é? Coito de olheiras. Coito de olheiras. Isto é? Sombras. Então, e não achas que eu preciso... Parsas de pestanas. Sim, preciso parsas de pestanas. Ok, pestanas. Não sei se... Achas que precisas? Não sei o que é 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 que é. Vê lá, se não precisas de nada daí. Hum, não faço ideia. Então, eu vou meter base e corrector. Sim. Não preciso mais de qualquer coisa. Diz-me tu. Eu não. Eu acho que não precisas de nada. Eu vou precisar disto porque eu vou mesmo sair de casa com esta maquilhagem. Portanto, eu vou te dizer. Eu preciso um pouco para não ficar o rosto. Ok. Tipo, escolhe um destes. Um pouco convém não ser um... É que está muito calor. Isso não vai para esperar que saia make-up, é isso? É. Então vamos para o infalível. Infalível. Eu estou a amar a tua. Bota-nos para o infalível. Ótimo. Pronto. Um infalível. É o que dirias que é uma loja. Para manter a publicidade enganosa. O que é que há uma... O que é que me faltava? Estás postando? Estás sequer na mesma que os bate? Não, não disse que era na mesma que os bate. Estás não enganar? Não. É por isso que eu ia aqui e abri. Hum. Isto é tudo preto ou...? Há aí umas castanhas. Vamos ver. Eu acho que escolhi este acho que é preto. É que vês logo? É. Abre lá. Abre. Ai não, mentira. Essa é azul. Não. Em que era? Em qual era? Não. Não é uma acessão. Não. É esta. Mas tens uma igual a essa aqui atrás. Vá lá. Esta? Sim. Vê logo o que é que é. Eu já não me lembro de qual. Não. Vá lá esta. Quero uma preta. Temos a hora de abrir todas? Temos. Essa é castanha. Acho que a castanha foi melhor. Castanha giro por acaso. Eu gosto de castanha. Uau. Ai estamos com uma aquelas gente tão inovadora. Então vá. Agora temos. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta de três gente que este está em stand-by. Por isso é que eu estou a dizer três. Faltam três coisas. Faltam três coisas ainda? Faltam. Olha as sobrancelhas e as pestanas. Sim. A pestana já está. A pestana já está. A sobrancelhas também é outra coisa? É. Ok. Eu não sei como é que se chama. Como é que se chama? Tens lápis e tens sombra. Para a sobrancelha? Uhum. Ok. E é distinto de todas as gavetas onde já andei? É. Esse aí eu vou ter que dizer. Está na batalha. Está na batalha. Ah. Agora vais ter que encontrar aí. Vá lá se não encontras aí nada... Coisa brau. Exatamente se vá. Tira-lhe aí. Aqui. Pronto. Esta é a batalha. Pronto. É a única? Não. Há mais uma mas vai ser quase impossível que tu encontrares porque é preto e é muito parecido a outras. Pode ser esta? Pode. Esta foi um bocado batalha, duas vezes, mas pronto. É que eu tenho que sair de casa com esta maquilhagem, portanto. Isto também é? Isto é sombra preta. Ok. Falta alguma coisa? Eu sei que não tenho 10, mas é preciso mesmo 10? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, sim. Vá, escolha qualquer coisa para eu finalizar um rosto, não é? Não vou só meter base, coisas... Pode ser brilhantes? Uns brilhantes? Pode ser brilhantes. Queres meter brilhantes? Queres meter brilhantes? Você tem um pouco de coisa gira aqui na Alcântara. Ok. Então vá. Escolha lá uma coisa gira que gostavas que eu utilizasse. Só. Agora é que eu tenho que sair de casa com isto. Portanto, não escolha as bolitas como... Só para lá em cima do olho só para alguma coisa? Não. Claro. Não podes sair de casa com o quê? Eu vou sair de casa com esta maquiagem. Tem aqui os toques, não é? É aqui. Não, não vais escolher as bolitas. Não, não. Estou a olhar mais para este aqui. Vamos ver o que estás para aqui. Há uma coisa dessas fica bem. Se por isto assim... E se é bolita? Fica bem? É giro. Não gosto de bolita. Isto é giro. Está... A luz está um bocado mal. Espera aí. Isto é giro. Estou sentado a fazer a tua sombra. Isto é giro. Gostas deste? Não sei se combina. Quer dizer, depende do que é que tu esqueces aqui. Sim. Fazes combinar? Este? Posso fazer, sim. Um peso mais... Menos intenso. Pode ser este. Pode ser este. Então este. Quem escolhe este? Este aqui é a que eu trocasse. Espera aí. Então quantos é que temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 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 Queres trocar o lápis ou não? Mostra-me o lápis. Queres que eu te mostre este? Sim. Acho que falta bastante. Tem azul de um lado. Sim. E tem dourado de outro. Ah, é giro. Mas... Ajuda-me a fechar que eu não consigo. Só que não... Ah, onde é que tens mais? Pai, isto não dá jeito nenhum. Não dá jeito nenhum a fazer assim, não? Ah, tenho na gaveta da batota e temos mais... Temos mais aqui. E temos na gaveta da batota. Mas se calhar não faz sentido nenhum daqueles de dourado. Então... O que é que fica bem? O que é que fica bem? O lápis... A verdade não fica muito. Mas for assim mais escuro, se calhar. Não sei. Tipo o quê? Preto? Fares preto? Tu é que escolhes? Eu estou tentando imaginar na minha cabeça como é que ficaria aí com o lápis preto. Mas não, se calhar num preto preto. Se calhar assim um rosa mais escuro, não sei. Rosa não tenho. Dá-lhes. Acho que foi lá. Um tem que ser rosa. Mas não é um preto escuro. Só tenho tipo bordão. Vamos falar preto. Vamos falar preto. Estava a andar a pensar em mim. Então vai, encontra lá o preto. Isto é preto, não é? Não, isto é de... Isto é eyeliner. Ah, isto é eyeliner. É eyeliner, queres? Isto é caneta eyeliner e isto é lápis, é diferente. Sim, já percebi. Mas espera, mas nem todos aqui são ou são? Ah, só, já percebi. Isto é máscaras de pestanas e... Teria que ser da quinta, não é? É lápis, sim. Isto é preto, é a cor, não é? Isto é preto, é? Não, é só preto. Pronto, está bom. Já percebi. E agora vou fazer uma make com estas relíquias. Estiveste muito bem. A única coisa é que eu teria escolhido, não teria escolhido glitter e teria metido tipo bronzer ou blush ou iluminador do rosto. Ok. Mas de resto está ótimo. E agora tenho que fazer uma maquilhagem com isto. Mas o glitter é no fim, não é? O glitter é no fim, não é? O glitter é no fim de hoje. Então não podes perguntar-me no fim se achas que está bem se não trocas o glitter. Não, não é assim que funciona. Estás querido. Já está. Portanto, obrigada. No limite. E agora vou fazer a maquilhagem com vocês. Então, agora vou pegar nestes produtos e vou então fazer a minha maquilhagem. Vou começar então por utilizar a base. Create if some orange to chiclá. Eu acho que esta base está um bocadinho escura demais para mim, mas vamos fazer isto resultar. E a base está, por acaso, até acho que como ela não tem uma cobertura assim muito alta, até acho que resulta bem. Agora, o corretor é o Can't Stop, Won't Stop da NYX. Novamente, eu também acho que esta cor está um bocadinho escura demais, mas eu também já vi isso da base, portanto vamos lá ver como é que resulta. Acho que às tantas o Jorge sabe fazer melhor shade match que eu. Agora, o pó, vamos utilizar o Infallible, que é o Infallible 24 Fresh Wear Foundation in Powder da L'Oreal. E por acaso este pó é realmente de elevada fixação, portanto fiquei super contente com a escura porque hoje está um calor de morte e eu precisava mesmo de um pó porque se não esta maquilhagem não ia aguentar. Já utilizei 3 produtos. O João não escolheu nada para finalizar o rosto, portanto vamos assim com pele básica e vou ter que dar tudo nos olhos porque eu tenho glitter e tenho toda uma paleta da Beauty para utilizar. Ah, antes de ir para os olhos vou só então preencher as sobrancelhas com o brow artist da L'Oreal, que foi um bocado batota. Eu os dei a escolher, só que eu preciso das sobrancelhas feitas. É uma coisa que eu não consigo mesmo sair de casa sem as sobrancelhas feitas. Nem que seja só um fixadorzinho, sabem? E por acaso este é mesmo aquilo que eu utilizo no dia a dia, portanto está perfecto. Bom, e agora vou então fazer uma maquilhagem de olhos com esta paleta da Uda Beauty. Tendo em consideração que vou utilizar máscara de pestanas castanha e glitter rosa e também lápis preto, acho que vou optar por algo assim um bocadinho mais clarinho. Ok, de sombra está, vou agora passar para o lápis preto que hoje vamos escolher o L'Oreal Lili Liner Signature em preto, por isso vou utilizar um bocadinho na linha superior frente às pertanas e um bocadinho na linha de água. E agora vou pegar só aqui num pincel angular para tentar aqui perfumar um bocadinho este lápis. Portanto, estamos quase. Agora vou utilizar então o glitter rosa que é o NYX Glitter Gold e vou utilizar só aqui um bocadinho por cima do eyeliner ou do lápis que era de... Uh, por acaso ficou muito fofo. Ok, agora vamos então para a máscara de pestanas que é a Yves Saint Laurent Mascara Volume Effect Full Seals The Curler e é na cor castanha. Eu sinto que o João tem alguma coisa com a Yves Saint Laurent porque ele escolheu batom Yves Saint Laurent, máscara Yves Saint Laurent, base Yves Saint Laurent, escolhiu quase tudo Yves Saint Laurent. Quer dizer, ainda faltam alguns produtos mas a maior parte deles são Yves Saint Laurent. E agora, para finalizar, vou então utilizar o batom que é o Yves Saint Laurent... Ui, onde é que ele está? Yves Saint Laurent The Slim, na cor 24, que é então rosa. E vou utilizar o lip gloss que é o Lifter Gloss da Maybelline, na cor 01 Pearl. Ai meu Deus, este batom é muito rosa Barbie. Eu precisava de um lip liner. Hummm... Este batom precisa de um lip liner. Mas vamos lá ver se o Gloss vai salvar isto. Pode ser que ajude. Este batom é que não. Eu acho que este batom não resulta lá muito bem nesta maquilhar, não é? Estava a correr tudo bem, excepto o batom. Mas pronto. Acho que os olhos ficou muito bem. A pele precisava só assim de um blush ou de um bronzer. Mas de resto, acho que os olhos ficou mesmo mesmo uma combinação engraçada. Sim. Posso? Vamos. Estás ganhada? Estás pronto para ver? Estou. Ah, com giro! O que é que eu trocavo? Não achas que este batom está um pouco estranho? Este batom não fica válido. Não fica válido. Troca o batom. Mas os olhos ficaram os giz. Os olhos são os giz. E como é que a pessoa gira? Troca o batom. Só falta o batom. Mas olha, estiveste bem. Troca o batom. A única coisa foi um batom. Troca o batom. Pronto. Um trabalho. Troca-se batom. É um trabalho. Uma cor mais neutra. Bom trabalho. Então vá. Perdão com esse batom. Falhei no batom claramente. Mas pronto. Vou dar esforço. Não, mas o gloss é bonito. Se tivesse escolhido só o gloss sem o... Sem o batom do tamanho. Tem que ser mais... Tem que ser mais... Mais escuro. Ou mais escuro. Ou mais neutro. Não rosa. Tipo, assim já ficava melhor. Exato. Sem nada. Está a ser, não? Está aprovado. Muito bom. Tirei então o batom cor-de-rosa em Tissol Gloss. E portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que até não ficou nada mal. Tenho em conta que eram só 10 produtos. Ok, eu dei sim umas ajudas, mas acho que vou sair sem dúvida de casa com esta mapeagem. Já sabem, se gostaram do vídeo e deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.